E aí é beleza com esse mais vídeo para vocês dessa vez então vai ser fazendo terminando aqui nossa calcinha capixaba do forte e a tortão assim quase que a gente só tá com uma roda do outro lado aqui galera eu vou pintar essa aqui que ela tá minha né já sabe eu vou pintar ela aí de preto fosco junto chassi todo né mas é a gente vai para gente terminar nossa calcinha aqui vamos terminar os barrotes dela né que eu já fiz medida que é dois dois sentimentos de um barote para o outro né coloca uns 2,3 aí uns 2,3 aí para dar certinho né mas enfim vou terminar aqui de colar aqui os barrotes e já volto aí beleza então galera eu fiz mais ou menos aqui já uns barrotes mas vai faltar dois porque não não tem mais palito quadrado menos palito viu muito quebrado esses daqui e acabou que eu quebrei um então aí eu perdi um mais um barote aí mas enfim quanto enquanto isso né bora tá pintando então aqui aqui o chassi com as longarinha para já tá terminando ele também que vai acabar a tinta preta né então bora tá pintando ele aí então galera terminei aqui os barrotes né ficou vai ficar bem show carroceria né e o próximo passo passador epóxi né para esconder essas travessas aqui dos palitos né para ficar bem show aí demais aqui já tá passei já tá seco então bora tá deixando aí moro galera já deu uma lixadinha nos que eu tinha passado aqui ontem pensando bem acho que eu passar assim tipo nessas partes aqui ó que tá bem tem umas divisóriasinha né pouquinho a coisa mas tá bom né não precisa de muito não e vamos lá detalhar as águas aí e os para-choque e aí também já passei aqui os durepox ó, os durepox passados em tudo vou colocar as antenas guerra nele, aquelas que vai na calcira igual eu fiz de ver com azul vai ficar top, então amanhã a gente pinta ele, também a gente vai fazer os paralamas vou procurar uma chapa aqui que dá pra gente fazer os paralamas o corpo da carroceria aqui já tá feito, eu já comecei aqui os paralamas então é só a gente cortar aqui na caixa do fósforo eu já tava cortando aqui, mas enfim né, enquanto isso bora tá mandando salves né, enquanto dá uma secada aqui que eu tô fazendo aqui os bagulho da carroceria nesses laterais aqui que vai um pouquinho pra debaixo do assoalho né então bora tá mandando os salves tem salve pra mandar hein, que tá doido então é um salve pra esses foram os caras que pediram salve galera, carroceria ficou assim né, espero que vocês tenham gostado aí né, não esqueçam de se inscrever deixar seu like né, curte aí, compartilha aí também né então, obrigado aí vocês que estão se inscrevendo aí, compartilhando o canal já estamos chegando a quase 4k de inscritos né é isso aí né, tamo junto e até o próximo vídeo valeu, falou oi 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 Tchau, tchau.